O número de casos de conjuntivite está crescendo, apesar de ainda não haver uma epidemia da doença aqui no Estado. O aumento dos casos chamou a atenção da Secretaria de Saúde, que já começou um levantamento para acompanhar melhor essa evolução. A conjuntivite é uma inflamação na conjuntiva, a parte branca do olho, e pode ser ocasionada por vírus, bactérias ou até mesmo por alergias. A conjuntivite causada por vírus e bactérias são mais comuns em diferentes épocas do ano. Nessa época agora a gente está com alto índice de conjuntivite bacteriana. Aí quando chega, que é o verão, terminando o verão e agora em outono, aí quando chega o inverno é mais comum as conjuntivites virais. E quando chega a primavera, é mais comum, devido a primavera tem as flores, pólen, poeira, é muito comum as conjuntivites alérgicas. No Brasil, houve um aumento no número de casos de conjuntivite desde o início do ano em pelo menos quatro estados. Aqui em Natal e na região metropolitana, de acordo com a Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Segurança Pública do Estado, também foi perceptível esse aumento. Não é possível dizer que a gente vive uma epidemia da doença, mas é importante se preocupar. Os sintomas da conjuntivite é o olho vermelho, é o inchaço do olho, tem o edema das pálpebras, fica de início, começa o olho a lacrimejar, que é como se fosse o olho chorando, né? E às vezes é uma sensação de areia, que a gente fala também, que é como se tivesse um corpo estranho dentro do olho. E às vezes aparece também a secreção, ela pode ser de início clara e depois ela pode se tornar amarelada. Para evitar a conjuntivite, manter a higiene é fundamental. E mesmo para quem já começou a perceber alguns sintomas da doença, visitar um oftalmologista é indispensável. Afinal, alguns sintomas da conjuntivite são comuns a várias outras doenças. O principal para evitar uma conjuntivite é a higiene, evitar passar a mão nos olhos. Sempre que sentir essa coceira, usar lenços descartáveis, pega o lenço e limpa com lenço. Evitar passar a mão diretamente nos olhos. É sempre importante procurar um oftalmologista para um caso de olho vermelho, porque nem sempre um olho vermelho é uma conjuntivite. Tchau, tchau.